O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Eu estou ligado, é médico. Para quem não conhece aí, estamos com o grande cabeleiro aí meu parceiro. Compositor, cabeleiro. Cheio de cabeleirão, tiozinho já. Barrigozinho daqui a pouco está na casa do Bengala já. Na mão. Patrônio de estar famoso no Youtube. Agora vamos deixar o cabeleiro famoso. Cabeleiro para quem não conhece grande compositor. Ganhamos o primeiro Sama Forro da Casa P de 2002. O cabeleiro vai contar a história aí. Tem compositor vários Samos aí. Foi ruim de aturar. Foi para o Rio de Janeiro também. E aí Cabrinho, conta a sua história aí. Os cabelos brancos tem história rapaz. O rapaz quer saber quem é você. A barriga dele, a barriga dele, barrigudinho. Conheci o cabelo, está igual o Patrônio. Magrinho, magrinho rapaz. Barriga inchada e tal. É só isso aí. Brasa, Patrônio. Ganhamos juntos o Sama do Morro. Estranada de Ouro, qual coisa? Estranada de Ouro, você lembra? Estranada de Ouro foi em 2005, não 2006. Algodão. Nem lembro o Sama, nem lembro o Sama. Você lembra o Sama? Não lembro não. Você que é meu, estou junto nessa parada aí. Não acho que tem outro estandarte. Mas tu não está, estava com o Cleber Godinho. É o Cleber. Meu Samba vencendo o Guarani. Ah, lembra, lembra. Aplaudi a música. Sob a regência da comunidade. E a escola vai passar. É, lembra isso aí, lembra isso aí. Quem é o Cabineirão? Aí o Cabineirão é o seguinte, sumiu e tal. Não, no Peru, não. Estamos no Perusquino, Cabineirão? 2012. 2012, estamos no Perus. Perusquino é paixão, é garra, é raça. Superação. É, toquei Sambaí, toquei Sambaí, hein. Um sonho ideal. Vim buscar de um controle especial. Aí foi pro Rio de Janeiro, foi pro Rio de Janeiro. E aí? Morou no Rio lá? Compostor da Portela. Trabalhei pra cacete lá, porque alguém tinha que trabalhar naquela cidade. Vendedor, vendedor, vendedor. É o Sama da Tijuca 2012, campeão do Carnaval no Rio de Janeiro. 2012. 2012, Luiz Manzaga. Luiz Manzaga. Aí, mais um Sambaí, o acesso também, tem os acessos que você falou aí. Tem os acessos que você falou aí. O Sambaí, Tito, Vida, canta, Tijuca, vem comemorar, em terraza branca, me porta o pavão, pra coroar o rei do sertão. E aí, cabeleira. E aí, os caras que mandaram lá. É isso mesmo. Grande compositor de São Paulo aí, grande cabeleira. História pra contar, né? Tem que respeitar os cabelos brancos aí do cabeleiro. O meu eu vou chegar lá ainda, né? É, cabeleira. Meu primeiro Sambaí eu era nascido. Qual que foi, qual que foi? Tassil da Beca, em 1977. Ah, eu nasci em 1973, né? Tava na fraude, tava na fraude, tava na fraude, tava na fraude, tava na fraude. Tava na fraude, tava na fraude. Pô da Casa Verde, a minha Tiradentes. Primeiro ano da Tiradentes. Aí, aí, ó. Como que era? Aí, ó. Hoje, nessa paisagem colorida. Chegando o Maestro aí. Na cidade da Avenida. Grande Otacílio. Bonitinha. Ex-presidente da Peruche também chegando aqui, né, Otacílio? Opa. Trabalha, trabalho pela comunidade. Não vou nem contar a história da comunidade, que eu não sei quem é o cara. É, e eu sou fã. Chegando pra mim é motivo de orgulho de estar aqui na nossa cidade da Avenida. Aqui pra pegar o meu. Aí, ó, ó. Olha o retrato. Olha o retrato. Olha o retrato aí. Tá filmando e tá no retrato aqui. Tá bonito. Tá filmando ainda. E aí, Otacílio? E os trabalhos na comunidade? Como que é os trabalhos na comunidade? Tô trabalhando. E vocês ajudam a nós pra caramba. Aproveitando publicamente. Agradecer a vocês. E a aniversária do Parque Peruche. Vocês foram lá. A área de agricultor. E deu a maior força pra comunidade. Ajeita aí. Parabéns. E nós gostamos muito de vocês. Vocês são gente que ajuda a nós. Estamos aí pra isso. Agora tem um outro elemento. Tá sentado aí. Outro elemento. Vamos buscar outro elemento ali. O Valdir. O Valdir Romero. Tá gravando. Vamos buscar ele ali. O diretor. O diretor nosso aí. Cadê? 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 Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos buscar outro elemento ali. Olha aí. Vamos buscar outro elemento ali. Tá bonitão, Otacílio. Grande Valdir. Diretor. Foi diretor do Garcia Dávila. Me ensinou muita coisa. Aprendi lá. Dei aula pras crianças. Lá no projeto que a gente tinha. E o Valdir, vai contar a história dele um pouquinho pra vocês aí. Antes ele falou, eu quero falar um minutinho. Fala aí. O Valdir foi o diretor que chegou na nossa comunidade e reposicionou na comunidade. Antes do Valdir foi o Valdir. São dois fatos diferentes. Foi ele lá dentro antes de reposicionar a comunidade e levar a cidadania pra nossa comunidade. Fala, Valdir. Valdir mesmo. É simples. Nós temos que estar com a comunidade na nossa função de cidadão, de educador. Deve estar junto com o povo, estar junto com o samba e fazer um trabalho de inclusão social. Colocar os filhos dentro de uma possibilidade e sonhar por um mundo melhor. É legal a gente ver que muitas crianças que poderiam ter se perdido nas drogas, no tráfico, estão hoje se incluindo como cidadãos no samba, no trabalho, na música, buscando o seu direito de cidadão. Esse é o nosso trabalho e é por aí que a gente está. É isso aí, Valdir. Tamo junto. Valeu, valeu.